Boas, boas pessoal! André Oliveira, brasileiro na Europa, brasileiro aqui em Oeiras, bom dia! Deixa eu contar para vocês o que aconteceu aqui, olha só o chão como é que está Para quem não sabe, essas últimas duas noites houve uma tempestade muito forte aqui em Portugal Várias regiões, inclusive várias regiões estavam com aviso laranja, tá? Para quem não sabe existe o amarelo, o laranja e o vermelho que é o mais forte E eu tinha ouvido falar aqui na rádio que aqui em Oeiras foi bem afetado, né? E aí eu vim aqui dar uma olhada, olha só como é que ficou Isso aqui, para quem viu um vídeo que eu fiz semana passada com um casal que fez comigo um tour Viemos aqui, ele é pescador, quem acompanha o canal sabe Isso aqui estava perfeitinho, lindo, olha só Ainda está bastante vento Ali costuma ter bastante barquinhos, tá? De pesca Tiraram todos os barcos, né? Porque o mar estava bem agitado Até que hoje está até mais tranquilo Ontem a água batia aqui e caía tudo para cá Estava bem forte mesmo Inclusive ali na frente, onde estão aqueles carros A água batia e pegava os carros mesmo Mas olha só como é que ficou o chão Olha o buraco O buraco que fez aqui A força, né? Do vento Falar em vento, pessoal Está ventando Não se estressa Não se estressa Olha aí, ó Buracão Olha esse barco como é que ficou Ixi, coitado A pessoa que tinha esse barquinho aqui, ó Ficou sem trabalho Uma pena, né? Aqui é mesmo uma zona pescatória, tá? A gente vê esse barquinho Porque as pessoas passam comigo aqui E perguntam Mas André, pesca-se aqui mesmo? Sim, aqui é zona pescatória Por isso é uma pena que tenha acontecido isso, né? Olha aí, ó Estão aqui limpando tudo, ó Confusão que fez aqui, hein? Olha, esse trânsito aqui que vocês estão vendo Aproveitar e falar sobre isso Esse trânsito aqui é o trânsito da manhã Quem mora em Cascais, Oeiras, etc Pra ir pra Lisboa Vai encarar esse Esse pequeno trânsito Olha que bonito, pessoal É isso aí Vídeo curto, rápido Que é só mostrar pra vocês A tempestade aqui Que aconteceu É bom que você saiba Que Tudo acontece aqui, né? Por bem e por mal Há tempestades, há chuva Há de tudo Quem pensa que aqui É totalmente um paraíso Como às vezes escrevem Nas redes sociais Tenha atenção Que aqui é um país como outro qualquer Claro, muito mais seguro Muito mais organizado Mas A natureza é pra todos Ok, pessoal? Grande abraço a todos E nos encontramos, então No próximo vídeo Abraço 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 Abraço